Olha quem está aqui ao meu lado mais uma vez. Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Maíra. Hoje nós estamos gravando aqui na clínica do doutor Saulo, que é muito linda e aconchegante, viu? Muito obrigado. Quem não conhece ainda, vem pra cá. E nós vamos falar sobre a abdominoplastia, que é a cirurgia plástica do abdômen, não é isso? Sim. Existe essa cirurgia e existe a mini, doutor Saulo? Sim. Elas são dois tipos distintos com o mesmo objetivo. O objetivo principal dessas duas cirurgias é resolver o problema da sobra de pele e do abaulamento da gordura e também da distensão abdominal. Essas cirurgias, elas são uma das cirurgias mais procuradas? As mais procuradas, sim. Bom, então vamos falar da abdominoplastia total, tá? Ela fala um pouquinho pra gente sobre anestesia, quando é indicado, porque tem pessoas que acham que vão perder peso, mas não é isso, né? Ela vai retirar gordura, um pouco de pele, mas ela não vai melhorar nesse outro aspecto. É, o peso que vai ser retirado, ele é pequeno. Ela é uma cirurgia em que você vai ter uma melhora muito grande na silhueta do paciente. Porque é associado com a lipoaspiração algumas vezes ou não? Na maioria das vezes é associado com a lipoaspiração. Essa cirurgia, ela é indicada quando o paciente, geralmente, nem sempre, mas geralmente, pós-gestacional, ele teve uma grande perda, ganho e perda de peso. Então, ele, o paciente, geralmente, na gestação, ela adquiriu 20 quilos, 15 quilos, certo? E, geralmente, ela tem uma grande sobra de pele também no abdômen superior, que compreende a linha acima do umbigo, certo? Porque se ela não tiver sobra de pele no abdômen superior, aí uma mini-abdominoplastia resolveria o caso. Então, se ela teve uma grande perda de peso, uma gestação, que ela teve uma obesidade. E, quando nós formos tirar esse excesso de pele, nós precisamos corrigir o panículo adiposo, a flacidez da pele e a distensão e a separação dos músculos abdominais. E o que difere a total da mini? O tamanho da cicatriz, o mestre do umbigo, o que difere uma da outra? Porque você falou a indicação de uma e a indicação de outra, né? Mas o que difere? Pela indicação, o que difere é a sobra de pele no abdômen superior. O mini-abdômen, ele só tem uma sobra de pele no abdômen inferior. E, com isso, a cicatriz fica menor? E, com isso, a cicatriz fica menor, porque a largura do fragmento de pele a ser retirado é bem menor. Porque a largura do fragmento de pele a ser retirado em uma abdominoplastia clássica, ela vai desde a linha acima do umbigo até, geralmente, para baixo da cicatriz da cesariana. Já, se a paciente não tem sobra de pele em cima do umbigo, apenas uma recepção de um fragmento de pele, de um fuso de pele, na cicatriz da cesariana, para cima, geralmente, com 10 centímetros de largura, já resolve o caso. Doutor Sal, e assim, as mulheres que sonham em fazer essa cirurgia, né? Principalmente, como você disse, depois de você passar por uma gestação, uma ou duas, e tem medo. O que você falaria em relação ao medo da cirurgia? É uma cirurgia tranquila? Como é que é? Fala um pouquinho da cirurgia, anestesia, tudo para a gente. Olha, ela é uma cirurgia tranquila. Ela é uma cirurgia em que você não invade a cavidade abdominal. Na verdade, você vai atuar na parte muscular, quando você for fazer a aplicatura da musculatura, certo? Que fica separada com a distensão do abdômen pela gestação. Você vai retirar aquele fragmento de pele e gordura, certo? Então, vai ser retirado totalmente um fragmento, um fragmento elíptico, certo? E ele vai, pode se estender até mais que as cristas ilíacas. E ele vai ficar abaixo, vai ficar oculto pela roupa de banho ou pela roupa íntima, certo? A anestesia, no caso, ela é peridural, certo? Pode ser feito com a raque, pode ser feito com a necessidade... Mas com sedação o paciente fica dormindo, não vê nada? O paciente, eu prefiro o paciente dormindo e eu opto pela anestesia peridural, que ela tem suas seguranças em relação à trombose e tromboembolismo pulmonar, que são as complicações mais graves que pode ter no caso. E a questão da cicatrização, o pós-operatório é muito importante nessa questão? Ou a cicatriz depende da pele da pessoa? Ou é uma junção de tudo? Como é? É uma junção de tudo. Claro, no caso da mini-abdominoplastia, o pós-operatório, ele é muito mais tranquilo. Ele é um pós-operatório em que o paciente, geralmente, em uma semana, tranquilamente, ele volta às suas atividades normais, restringindo apenas esforços físicos. Já em uma cirurgia de um abdominoplastia clássica, geralmente, são necessários de duas a três semanas. E essa paciente vai ser restrita à atividade física por cerca de 45 dias. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Não sei se você quer deixar algum recado sobre esse assunto, se faltou falar alguma coisa. E, assim, dizer para os nossos telespectadores, para que não tenha medo, porque venha conversar com o profissional, né? Eu acredito que se você tem medo, mas a partir do momento que você confia no profissional, você, com certeza, isso deve passar, né? Porque medo todo mundo tem. Todo mundo vai para uma cirurgia até na hora de ganhar um bebê. Mas você tem que superar o medo para você conseguir os seus objetivos. O principal nesse aspecto, né? Como nós já abordamos aqui várias vezes, é a escolha. Entendeu? Você, quando você for escolher um especialista, que esse especialista, ele seja da sociedade, faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? As indicações de pessoas conhecidas é muito importante, não é? Não é a propaganda e a mídia que rege isso, mas sim você conhecer pessoas que já operaram com ele, certo? Porque pessoas que tiveram boas experiências, certo? Então, isso é importante. Porque aí, o principal da indicação, da explicação pelos riscos e até do impedimento da cirurgia, vai depender do profissional. Porque se ele vê que a paciente, ela tem grandes fatores de riscos, ou a expectativa dela, ela é muito além do que ele pode proporcionar, ele deve, no caso, até abortar essa cirurgia. Com honestidade e clareza, né? É, porque não é uma cirurgia para emagrecimento, é uma cirurgia, ela é extensa, o mini-abdômen é bem mais tranquilo, mas também é extenso, certo? Então, eu acho que tudo tem que ser feito de uma forma, com um protocolo seguido, muito sério. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.